Bom, galera, eu tô aqui de volta no Doors, só que dessa vez eu tô sem ninguém Caraca, isso aqui bugou, cara, nem sabia que isso aqui era possível fazer no Doors Mas, basicamente, eu ativei todos os modos e também o novo modo verde, tá? O verde secreto, que ele é uma velocidade muito superior Ah, meu Deus do céu, cara, o que que é isso aqui? Nossa Senhora, olha o que que acontece, cara É isso daí que acontece, eu tendo essas velocidades superiores, galera É, basicamente, isso daí que acontece, cara Mas, continuando aqui, basicamente, eu tenho essa velocidade superior aqui E eu consigo ir passando vários e vários levels bem tranquilos aqui de Doors, cara Olha só isso aqui, galera Lembrando, eu também consigo ver tudo através da parede, tá? Então, por exemplo, olha só Se não tem um level que ele carregou, eu vou lá e faço ele carregar E que que é aquilo ali, cara? Mano, que bolota é aquela preta ali, cara? Poxa, que que é aquilo ali? Ai, meu Deus! Não acredito Não, não, pelo amor de Deus, galera Já começamos bem, né? Já começamos super bem, né? Parabéns pra mim Pelo amor de Deus, hein? Morri pro Rush, cara Quem que morre pro Rush, galera? Não, pelo amor de Deus Deixa eu gastar um revive aqui Porque, pelo amor de Deus Não valeu essa daqui, tá, galera? Não valeu Definitivamente não valeu, cara E eu não acredito que eu não consigo mais atravessar as portas, cara Não, pelo amor de Deus, galera O que que tá acontecendo nesse jogo, cara? Ó, eu não consigo nem abrir mais essa gaveta, cara Meu Deus do céu, galera Só eu mesmo pra ter esse azar Bom, voltando aqui É basicamente o seguinte, galera Como eu já expliquei pra vocês Eu consigo atravessar as portas Só que não é uma boa ideia Ficar atravessando as portas E cair no void Porque da última vez vocês viram ali O que basicamente acabou acontecendo comigo, né? Pelo amor de Deus, hein? Só eu mesmo, hein? Só eu mesmo, hein, galera? Não, beleza Ok, vamos atravessar essas aqui Tá, já gerou a porta da frente Então a gente vem E abre essa porta aqui da frente, ó Beleza Agora piscou, tá, galera? Agora piscou É oficial E como é que eu me escondo, Mr. Roy? Cara, geralmente eu me esconderia ali Mas não tem armário Não tem armário Ferrou, vou morrer Vou pular no void Vou pular no void, galera Eu acho que o pulando no void É o melhor esconderijo que tem, galera É o melhor esconderijo mesmo, ó Pronto, beleza Agora eu já tô aqui na porta 20 Pera Não tá vindo nada aqui, não, né? Meu Deus do céu Que susto, galera Eu achei que tava vindo Meu Deus do céu Que susto, galera Eu jurava que tava vindo alguma coisa aqui, ó Beleza Pronto Já passei a parte dos quadros ali Mano, isso aqui é basicamente O vídeo até speedrun de doors, tá? Meu Deus do céu Eu tenho que tomar cuidado Piscou de novo, galera Tá Quando pisca assim Ai, eu gosto desses level Que daí dá pra me esconder aqui, galera Olha só O bicho vai passar ali E não vai acontecer nada comigo Fica vendo, fica vendo Olha lá Olha ali ele passando Olha aí, bicho Falou, mano Muito obrigado Aí, ó Tá lá, pronto Ele abre até a porta pra mim Olha que generosidade, galera Meu Deus do céu Tá O jogo pode ficar Ô, meu Deus do céu Credo Bom, o jogo pode ficar escuro Que vai aparecer psil do mesmo jeito Porém, né Vocês sabem que eu consigo tirar ele Bem tranquilo Só de olhar nele, tá? Ok Vamos continuar aqui Beleza, ok A gente continua aqui E agora Já vai começar O Run For Your Life, galera Que no caso É o Sik Olha só o Sik Que lindo ele, ó Meu Deus do céu, galera Eu tô todo ruim Mas bora, ó Bora, meu Deus do céu Meu Deus do céu, galera Olha só, olha só, olha só Agora eu sou o Sik Ai, meu Deus do céu A gente passa reto em tudo Passa reto em tudo Vira aqui Corre Mano, eu só não posso passar Onde é que tem fogo E nem onde é que tem mão, né, galera Porque, pelo amor de Deus Se eu passar onde tem isso daí Já era pra mim Eu vou de dead, filho Entendeu? Eu não volto, não Enfim Vamos continuar aqui, galera Já estamos na porta 45 Exatamente, né 45 Eu espero realmente Não tá vendo nenhum bicho Ó, piscou agora Beleza, ok Não tem nenhum problema Meu Deus do céu Fala que tem alguma porta aqui Que dá pra me esconder Fala que tem alguma porta Que dá pra me esconder Ah, beleza Tem a 50, galera Ó, tem a 50 aqui, galera O que a gente faz na biblioteca? Geralmente a gente pega Os livros Pra tá conseguindo completar, né Olha só O que eu faço na biblioteca Aqui, ó Quando é eu jogando sozinho Olha só Vou mostrar pra vocês Isso aqui, ó E aí, bichão Vem atrás de mim aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá, bichão Vem cá, vamo lá, bichão Vamo lá, vamo lá Vamo ver se é bonzão mesmo, ó Tá lá, ó Já passei da biblioteca, galera Ó, mano O cara que passa mais rápido A biblioteca sou, hein, galera Pode falar, ó Piscou de novo, tá Beleza, quando pisca assim, galera Eu vou pular pro Void Que eu acho que eu ganho mais, ó Espera o bichão vir Eu vou pular pro Void, ó 3, 2, 1 Cadê ele? Ué? É piscada falsa isso aqui, cara? Pelo amor de Deus, hein Pelo amor de Deus, hein Querendo me dar medo, né? Querendo me dar medo, meu Deus do céu O armário quase que é na minha cabeça ali, galera Poderia ter Um já era ali pra mim, hein Ó, piscou Agora eu acho que piscou Agora piscou, tá, galera Agora definitivamente piscou, tá? Eu vou me esconder aqui Que eu acho o melhor esconderijo do jogo, ó Olha lá ele vindo, ó Olha lá, galera Oxi Olha lá, olha lá Ele passou, galera Meu Deus do céu Mano, isso aqui é muito roubado, tá, galera Isso aqui é extremamente Muito, mas muito roubado É, é roubado Se você não cair, assim Do nada pro Void E é isso daí, galera Bom, vamos continuar aqui, né? Vamos continuar reto, beleza Ó, reto não tem nada Beleza, gente Continua reto Continua reto também Vai mais uma reto Beleza Mano, será que piscou? Eu tô com medo, hein, galera Eu não vi se piscou ou não, hein Eu tenho que confirmar isso daí, hein Eu acho que não piscou ou não, hein Será que não piscou? Deixa eu ver Tô com medo, hein, galera Deixa eu dar mais Ah lá, piscou sim, galera Ó, viu? Eu falei pra você Esse tem que tomar cuidado, galera Porque geralmente pisca E eu nem vejo que piscou Então bora, mano Bora Agora eu continuo aqui, ó Beleza, vem pra cá A gente abre essa porta 70 aqui, ó Beleza Já vamos abrir essa 71 também Essa aqui também já abre Essa aqui também já abre, ó Pronto, beleza O armário que cai, galera É esse armário aqui, tá? Quando a gente abre aquela porta Como eu não abri Não contou a script, beleza? Bom Agora sim, piscou aqui Cara Meu Deus do céu Preciso de uma sala aqui Dei pra me esconder, hein Meu Deus do céu Não tô achando, galera Mano, não tô achando a sala Pra me esconder Ah, aqui Essa daqui é perfeito Beleza, ok Meu Deus do céu Azul vindo, ó Ai, olha lá Ele não atravessa aqui, galera Será que ele tem limite de porta mesmo? Porque pra galera que não sabe O Emo falou que pelo menos Eles teriam um limite de porta E cara, piscou aqui fora, hein Piscou aqui fora, hein Galera, que eu tô vendo, hein Piscou aqui fora, hein Meu Deus do céu Acho que era só os olhos Acho que era só os olhos Será que era só os olhos? Ah, era só os... Meu Deus Que que é isso? Oxi Que que é isso, galera? Olha só Nada a ver O que que aconteceu? Oxi Oxi, galera Ai, meu Deus do céu Já peguei o caminho errado Pelo amor de Deus, hein Pelo amor de Deus, galera Peguei o caminho errado de novo Ai, meu Deus do céu 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 Tá, ok Meu Deus do céu Nossa senhora, galera Tô pegando só o caminho errado Tá, beleza, ok Esse aqui é o certo A gente vem pra cá agora Beleza A gente passa por aqui Passa por aqui Beleza, passamos Beleza, ok, galera Mano Que negócio bizarro, galera Caraca, mano Vocês viram a cutscene secreta ali Do Sik, galera Bom, agora vai vir o verde Deixa eu ficar aqui, mano Porque, pelo amor de Deus, hein Eu não quero muito dar de cara com o verde, não Quer ver que é o verde, ó Tá lá o verde passando aí, ó Pra galera que tem curiosidade De como é que é ele, ó Tá, e o verde passou de novo Ok, nada demais isso aqui, cara Eu já tô acostumado O verde não é mais nada pra mim Eu parar daqui Consigo vencer Do verde, galera Olha só Mais um, ele vai passar? Parece que não É, parece que só foi essa Só foi essas duas Oxe, o que é isso aqui? Por que que tá desse jeito? Negócio estranho Bom, enfim, galera Vamos continuar aqui, ó Noventa e seis Beleza, noventa e sete Tá, ok E noventa e oito Se tem alguma coisa pra cá Tem, beleza Se tem alguma coisa pra cá Ok, noventa e nove Meu Oxe, Psyu no Void Oxe, Psyu O que que você tá fazendo aqui? Olha só a caverna, galera Que negócio bizarro Mano, será que dá pra eu passar aqui direto já? Ó, meu Deus do céu Olha o bichão aí, galera Ó Olha o bichão aí, galera Ó Olha só o bichão aí Já vamos pegar essa chave aqui Já vamos fazer esse puzzle aqui Pelo amor de Deus, hein, galera Não, pelo amor de Deus Deixa eu tirar uma print disso aqui, galera Olha só Ó, tá aí o bichão, hein, galera Mano, nossa senhora Que negócio estranho, galera Pelo amor de Deus, hein Ó, beleza Deixa eu cair aqui embaixo A gente nem precisa de chave, né Agora que eu tô notando O que que eu tô fazendo, né Vamos continuar aqui, galera Beleza, vamos lá Beleza, ó Um, beleza, ok Isso aqui não tem como pular, tá, galera Infelizmente não tem como Beleza Sete, dez, seis, quatro Ok, beleza Acredito que seja só isso aqui Olha só Beleza, passamos do level um Beleza Agora só falta mais os dois, ok Ó, beleza Um Sete Nove Cinco Dez Seis Dois Ok, deve ser isso aqui, galera Vamos ver se é isso aqui mesmo Beleza Foi, é isso aqui mesmo Beleza Tranquilo Padrão Agora só falta mais o três, tá O três Oito Sete Quatro Um Cinco Seis Dez E é isso, galera Acho que é isso aqui, hein Será que é isso mesmo, cara? Nossa senhora Eu tô muito bom nesse jogo, hein Meu Deus do céu, galera Como eu tô bom nesse game Vocês não imaginam Olha só isso aqui Olha o bichão aí, ó Eu vou escapar desse jeito, galera Tá lá Escapando com o estilo, ó Meu Deus Olha a chave ali, galera Olha que negócio bizarro Caraca, galera Mano, e tá tudo claro, né? Vamos pensar a atenção na cutscene Pra gente ver como é que é a cutscene Toda totalmente clara, velho Mano Muito Mas muito Bacana mesmo A gente vê todos os modos aqui, tá, galera? Mano, isso aqui tá incrível, tá? Esse jogo aqui é incrível, tá? Mano, é um negócio surreal Muito surreal mesmo O melhor jogo do Roblox, cara Doors, cara Doors é realmente muito Mas muito do incrível, galera Olha só Olha o bichão aí, cara Meu amigo Ele vem Puxa lá a cordinha Pula ali naquela caverninha Que ninguém sabe o que é aquilo ali Deve ser o Flores 2, né? No caso E tá lá Agora o elevador para E aparece o Tobe Continuado, cara Que negócio absurdo No entanto, o vídeo vai ficando por aqui Beleza, galera? Muito obrigado para você que me assistiu Esse vídeo foi um pouco mais curto Muito obrigado se você me assistiu Até realmente aqui no final Beleza? Me ajudou demais E é isso daí, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E tchau